O André Castro estava na marcação, o Joilson recuando a bola pro Renan Rocha, quase cai da cadeira aqui do meu lado, o Gustavo Gebay, ele saiu jogando errado, o Renan Rocha recebeu, cara a cara tá desenhado, o gol do goianiense bateu, Pedro Raul pro gol é gol! Gol! Gol do Atlético Goianiense, Pedro Raul Fatal, na marca de 40 do primeiro tempo, dava desenhado, São Bento entregando a bola pro goianiense, saindo errado, o goleiro Renan Rocha saiu chutando errado, o chute não chegou nem ao meio campo, o Macir tocou, o Pedro Raul recuando, Goliu na perna canhota no canto esquerdo do goleiro, Renan Rocha, aí não dava pra fazer nada né Renan? Anote o tempo do gol, 40 deste primeiro tempo, está aberto o placar do Antônio Ascioli, Pedro Raul Fatal.